E aí E aí E aí E aí Gente Estamos de volta Mais uma vez Para o canal Júnior Mostra Se inscreva aí Na descrição Embaixo Júnior Mostra Deixa o joinha Para fortalecer o canal E aperta o sininho Para ficar informado Do vídeo dos novos Deixe o seu like Hoje o vídeo é diferente Hoje nós estamos Parabenizando Todas as mães Feliz dia das mães Em especial Todas as minhas Escrita A minha mãe A minha esposa as minhas irmãs, tá certo? Todas vocês, Feliz Dia das Mães, que Deus ajude e abençoe cada uma de vocês. E lembre, valorize mais as mulheres, cuide mais delas, esteja bem presente delas, tá certo? E não esqueça, mais uma vez, Feliz Dia das Mães. Os vídeos hoje é só falando das mães, homenageando elas, tá certo? Júnior mostra, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Vamos continuar os nossos vídeos. Aqui, vem comemorar o Dia das Mães aqui, né, que é casado com a minha irmã, viu? Lindo aqui, cuidado. Chegando aqui, ela vem chegando aqui, ó. Vem chegando aqui. Já deu a bênção, já deu a bênção. Bom, chegou agora, agora aí, vem cá. Vem, meu amor. Vem, sua mãe. Tá bem, sua irmã. Tá filmando aqui, ó. Feliz Dia das Mães pra senhora. Amém. Falta o presente, o presente tá aqui. Cadê o presente? Vamos pegar o presente. Vamos pegar o presente pra... Bora ver, não sabe? Vem, tui. Vamos, vamos. Toma o presente. Presente. Aqui. Obrigado. Como é que... Diz o quê? Obrigado. Tá cheirosa ela de morte. Tá vendo, gente? Isso aí, meus inscritos aí do canal. Isso aqui é a minha mãe, viu? Célia Maria da Silva, a minha linda. Tá certo, meu amor? Tá bom. Tá certo. Tá. Muito obrigado. Tá certo. Não, obrigado não. Obrigado não. É minha obrigação. Só o dia... Dica da sol tá dando aqui. Tô bem, tá um pouco a cabeça doendo. Agora cadê a Eliane? O teu, porque pra filmar também aqui a Eliane. Eu tô vendo. Também tá bom. Olha, eu tô... Entrega tudo bem. É. Entrega tudo bem. É que só entregou e eu entreguei. Como a Eliane tem que fazer com o vovó? Vem a Eliane. Agora a Eliane vai entregar também a ela. Tá bota tudo aqui, que você não vai aguentar não. Muito presente. Já ganhou da outra. É muito filho. É autoatário. Quantos filhos tem hoje? É cinco. É cinco, né? É cinco. E o outro? Não, não. O outro não. Tem o outro. Tem o outro. É isso aí, gente. Valorize sua mãe. Faça ela feliz. Não só. Dá um presente. Aqui sim. Dá, vovó. Vovó. Obrigado, meu filho. Obrigado. Eita. Dá um abraço, vovó. Um cheiro, vovó. Um cheiro, vovó. Um cheiro. Vai aqui. Eliane. Cadê a Eliane? Entregou aqui a ela. Tá vendo? Aí, beijo. Aí, tá vendo? Tá vendo. É isso aí. Cadê? O cheiro, o que foi? Vem aqui pra passar aqui na imagem. Matitinho. Dá um cheiro em Titinho. Vem cá. Ela ficou brava porque ela queria dar um beijo. Ela queria dar os dois. É isso aí, gente. Deixa eu mostrar, viu? Vê o YouTube. Se inscreva aí no canal. Tá certo? Parabenizar aí todas as mães. Feliz dia das mães. Que Deus ajude e abençoe cada vez mais. A gente tá aqui na minha família sempre assim. A gente se une. Com Dicas da Sol, que é YouTube. Com Emerson Novo. Tá certo? Também está. Que é YouTube. E Júnior Mostra. A família aqui é toda unirarra. A gente tá ali almoçando. É meio vergonhoso. Não gosta de sair em margem. Né? Ela vem almoçando lá. Várias sobrinhas. Tá certo? Abraçar aí também. Um abraço pra minha filha Kenia. Minha filha Thaísa. Nemias está ali. Parabenizar aí. Feliz dia das mães. Pra minha esposa. A Rafaela Gislaine. Beijo amor. Que Deus te ajude e te abençoe cada vez mais. Tá certo? É isso aí. Vamos continuar com os nossos vídeos. Júnior Mostra. É isso aí gente. Vamos almoçar agora. Giovanna, cadê meu? Que coisa linda que tá fazendo meu almoço. Olha pra aí. Eita. Já tá aqui. A moça já tá ali almoçando. Obrigado tio. É isso aí gente. Guaranazinho de boa. A moça já tá aí almoçando também. Bota mais galeto. Bota. Pegue mais galeto. Ih? Pegue mais galeto. Quer não? Oi Nemi. Já almoçou. Já foi. Foi vai. Já almoçou. Olha aqui. Dá um joinha Nemi. Tá escuro. E tu é meu senhor louvor? Quer passar no... Olha aí. Almoçar agora viu gente. De boa aqui o galetozinho. Feijão preto. Feijão aqui. Arroz. Tá certo? Só de boa. Sossegado. É em dia das mães aqui. Tá certo? Em família aqui. A família toda unida aqui. Mais de 20 pessoas aqui. Todas as vezes a gente se une aqui na casa de Dicas da Sol. Tá certo? Júnior Mostra. O senhor tem a dizer mano. Essa quarentena pra o povo que... Que não tão em casa. Tá aqui pro canal. Júnior Mostra. As pessoas tão saindo de cá. Tão indo pra rua. Tem gente andando sem máscara. Você tem a dizer o que? Pra ficar também em casa. Pra ficar em casa. E usar o que? Gel. Alky gel, né? Alky gel. E a também? E a... Não é? A máscara? A máscara. Ah, tá certo. Isso aí. Você tem a dizer. Tá vendo aí gente? É. O Júnior Mostra. E você Aliane? O que é que você tem a dizer pra esse povo que tá nessa quarentena saindo de casa. Nesse dia das mães. Ah. Só perguntando às mães. O que é que você tem a dizer? O que é que as pessoas devem fazer? Eu acho que tem que se cuidar, né? Ir visitar a família. Visitar a família nessa quarentena, mas só no dia das mães, né? Então, no dia das mães. Mas tem que ir com máscara, com alky gel. Não chegar muito perto. Não conversar muito perto e tal. Não ter o contato, né? É. Não ter o contato. Mas assim, contato com os teus portos pode ter que beijar normal, né? Ah, lógico. Porque aí, se não tá doente, aí se beijo e se abraça. Ah, tá certo. Então, agora vamos para a Vaila Girlane. O que é que você tem a dizer, Vaila Girlane, sobre essa quarentena? O que é que as pessoas têm que fazer? Hoje, em dia das mães. Ficar em casa. É. E o que mais? Usar o que? Usar o que? Usar o que? Usar a máscara. E a máscara? É. Tá certo. Mas contato com a esposa pode ter, né? Pode. Com certeza? Com certeza. Essa é a minha esposa, viu, gente? Do Júnior Mostra, tá certo? Agora vamos entrevistar a Sol. Tu que tá na cozinha. O que é que as pessoas têm que fazer pra ficarem nessa quarentena? O que é que tem que fazer? Primeiramente, ficar em casa, né? Sair só, fazer só o necessário, né? Quando realmente precisar. Usando sempre máscara, né? Gel. Eu uso até luva, tá, gente? Luva também é muito importante. Porque a gente pega muitas coisas lá. Então, é isso aí. É a mensagem que eu deixo pra vocês, né? Porque todo mundo já tá sabendo, né? Mas que poucos estão fazendo, né? Tem que ser isso aí. E hoje, feliz pra quem? É, feliz dia das mulheres, né? Pra todas nós, né? Das mulheres, não. Dia das mães. Dia das mães. Dia das mães. Aí sabe se expressar. É isso aí, gente. Valeu. É isso aí, gente. Mais uma vez, estamos aqui para continuar com os nossos vídeos, tá certo? Mas antes, se inscreva aí no canal. Júnior Mostra. Estamos aqui, de lado da câmera aqui. E é ao lado do Bradesco. Se inscreva aí, Júnior Mostra. Deixa o joinha pra faltar no seu canal. E aperta o sininho ao lado pra ficar informado do vídeo de novo. E agora, de lado do Bradesco, nós estamos aqui de volta. Com o milho aqui do nosso amigo aqui. Que estava aqui de sempre. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí. Bem preparada aí, essa delícia aí, ó. Olha. O rapaz pediu um aí. Ele está preparando aí. Aí nós temos milho. Feito na hora. Nova geração, né? Só ele que sabe fazer essa situação, viu? Coisa linda. Já preparei dois pra mim. Já está em sete pra levar pra comer em casa com a mulher. Aí nós temos também canjica. Vários modelos. Olha aí. Olha. Canjicazinha aí nesse prato. Canjicazinha aí nesse prato. Milhozinho tá ali dentro. Todo preparado. Não deixa ninguém encostar na carroça. Quem sabe que nós estamos aí, né? É... Separado por causa desse coronavírus. De máscara. Está de máscara ele. O rapaz está sendo atendido também. Tem um álcool em gel. Olha aí. Um álcool em gel aqui, ó. Os facos cheinhos aí. Colocar na mão dos clientes. Pra colocar sempre limpando, né? Tudo dentro da bolsa. Tudo empracificado. Ainda tem um pequenininho, né? Cadê? Está ali, ó. Ele terminou agora. Já está limpando a mão ali, ó. Olha ali, ó. Está ali. O facinho ali, ó. E o milho está aí. Está delícia aí. Já está acabando já. Já está acabando. Está aqui até que hora hoje? 7h30, né? 7h30. Lembrando a vocês que ele está aqui de Feito Bradesco, tá certo? De Feito Bradesco, ao lado da Câmara do Vereador, aqui na cidade de Moreno, tá certo? Passou uns dias em Panela de Miranda, né? Que é a terra dele lá, mas infelizmente teve que vir embora. O que não estava dando lá, né? Estava dando. Então, venha você também comprar seu milho aqui e levar em casa para a sua namorada, para a sua esposa. Se inscreva aí no canal. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado, tá certo? Para você ficar informado dos vídeos novos. Em Panela morre de fome. Em Panela morre de fome, né? É. É. Só aqui, ó. Ali, ó. R$12,50, viu? R$12,05, né? É cortado inteiro, é R$2,00. Ah, inteiro é R$2,00. E cortadinho é R$2,50, né? Ficar em Panela morre de fome. Ficar em Panela morre de fome, né? Panela de Miranda. Então, venha saboreada essa promoção aí. Valeu? Vamos continuar os nossos vídeos. Júnior Mostra. É isso aí, gente. Valeu aí pelos vídeos. Dia das mães, tá certo? Aí, dia das mães. Aqui, as meninas aqui estão... Essa está como mãe de Nemias. Nemias, dá o chá. Eu quero estar com a sua mãe aí. De brincando aqui, ó. Ela gosta de brincar com a bonequinha dela. Mas hoje, ela está com o Nemia como filho. E essa está com a Alícia, a mãe de Alícia aqui, brincando, tá certo? Encerrando aqui com as criancinhas, se inscreva aí no canal. Deixa o joinha pra fortalecer o canal. E aperta o sininho no lado pra ficar informado dos vídeos novos. Feliz dia das mães, mais uma vez. Que Deus ajude cada um. Em especial a minha esposa, a minha mãe, tá certo? Minhas irmãs, minha avó, minhas tias, minhas sobrinhas e minhas amigas. Feliz dia das mães, Júnior Mostra. Um beijo para todos vocês. Se inscreva aí, Júnior Mostra. Valeu!